olá pessoal aqui é o sica revoluta tá ela foi plantada no saquinho e agora ela está com essa batata aqui ó já está no tamanho ótimo para fazer o plantio tá tem essa daqui também está vendo o tamanho legal tem essa daqui são essa daqui essa que são a que eu tenho aqui eu tenho no momento são essas que estão uma pela outra tem as menores tem as pequenas que também dá pra fazer um preço legal tá bom tem as menores e as maiores também tá então tá aí mostrando pra você uma uma revoluta uma das plantas mais legais que a gente possa ter nosso jardim também ok então tem um forte abraço pra você espero que você tenha gostado do vídeo que forte abraço para você meu irmão forte abraço